Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Partiu Band News com imagens. Sol, calor, refúgio, nem parece que estamos em pleno inverno no sudeste, um dia extremamente agradável de julho e estamos em uma cidade que se você não conhecer esse fundo, eu duvido você acertar. Estamos em São Paulo, na capital, muito próximo a um centro empresarial, há muitos prédios, há lugares comerciais, trata-se de um verdadeiro refúgio para você que quiser sair um pouquinho da sua rotina pesada. Estamos no Palácio Tangará e a partir de agora a gente vai mostrar o que é esse verdadeiro paraíso em São Paulo. Bora com a gente? Com fronteiras fechadas e a necessidade de buscar por um respiro, um momento de tranquilidade, muitos viajantes acabaram descobrindo novas experiências na pandemia. Viagens mais curtas ou em cidades próximas ou na própria cidade passaram a ser muito procuradas. O Partiu Band News foi convidado a conhecer, desfrutar e passar uma noite no Palácio Tangará. Inaugurado em maio de 2017, é um hotel de luxo localizado na região do Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo. Esse hotel tem sido utilizado bastante por paulistanos, por pessoas que moram na cidade de São Paulo, na região metropolitana, como um verdadeiro refúgio. É um dos hotéis que mais tem áreas ao ar livre em toda a cidade de São Paulo. Eu sei o que é um clichê, mas dizer que ele é um oásis em meio a essa selva de pedras é a melhor definição do Palácio Tangará. Vamos conhecer o nosso quarto agora. Disseram que é um quarto extremamente especial. Eu tenho certeza absoluta disso. Vamos embora. Fica bem no fundo do corredor. E é um quarto que tem a opção de ser conjugado. Então dá pra ficar um super apartamento gigantesco se você vem com amigos, se você vem com família, em tempos normais, se você quiser fazer aqui uma confraternização. O nosso é o 201. Seja bem-vindo à nossa residência no Palácio Tangará. Isso é muito bacana, né? Dois banheiros num quarto de hotel. É um privilégio. E pra muita gente que vai viajar com outras pessoas, é extremamente importante. Tudo higienizado, né? Eles utilizam um sistema de segurança do Hospital Albert Einstein. Pra quem não é de São Paulo, é muito pertinho aqui do Palácio Tangará. E pra quem gosta de café como eu, o café tá incluído. Então pode tomar café à vontade. Aqui é só a primeira sala do nosso quarto, que tem 102 metros quadrados. E agora que a gente vai chegar no nosso quarto. Agora que nós estamos chegando ao nosso quarto. Já tem uma televisão aqui. Vamos entrar no banheiro agora comigo aqui, ó. Essa frase é meio esquisita, né? Mas pra mostrar o hotel, acho que vale. Olha o capricho. Que espetáculo. A toalha tem as minhas iniciais. Com dois lugares pra você lavar a mão, claro. Duas pias. E aqui é o espaço do chuveiro. Olha que coisa maravilhosa. E com uma sala como essa, você já pensou quanta coisa bacana que dá pra ser feita? Você pode assistir um filme, você pode jantar nessa sala. Você se sente literalmente em casa. Você pode até assistir a programação da Band News FM. O Palácio Tangará pertence à Hotker Collection, que tem uma série de hotéis exclusivos e de luxo em destinos especiais pelo mundo, como Paris, Cochevel e Antibes, na França, Sambartes e Antigua, no Caribe, além de Capri e Genebra. Em São Paulo, o hotel viu o perfil de frequentadores ir mudando ao longo do tempo, desde a abertura, há mais de quatro anos. Continua sendo bastante procurado por pessoas exigentes, que buscam por conforto e serviço de primeira linha. Atrai também aqueles que vão atrás de refúgio em tempos difíceis e quem deseja comemorar uma ocasião especial, seja ao se hospedar, ao passar algumas noites ou um final de semana, ou simplesmente ao visitar o hotel para curtir uma das experiências. O chá da tarde é uma daquelas experiências que as pessoas não precisam estar hospedadas no Palácio Tangará para poder desfrutar. É um chá muito especial, é um chá com salgados, com doces, e você pode desfrutar num lugar adaptado para esse tempo de pandemia extremamente agradável. Chegou aqui a nossa torre. Cada pessoa que paga pelo chá da tarde tem direito a duas torres, pode repetir. Eu acho bem difícil repetir essa torre aqui, porque ela é muito bem servida. Então ela tem as duas partes de cima de doce e a parte de baixo com uma seleção de sanduichinhos, mini sanduichinhos salgados. E agora chegou o meu cafezinho expresso, tem o chá, a gente vai experimentar o chá. E agora o Bruno está nos servindo aqui um cafezinho expresso. Bom, agora vocês me dão licença, como sempre, porque agora eu vou comer. E agora vocês me dão licença, como sempre, porque agora eu vou comer. Acho que vocês já podem imaginar por que eu estou de roupão, segurando uma toalha, uma porta aqui ao fundo. Chegou a hora de conhecer o Flora Spa, premiadíssimo spa aqui do Palácio Tangará. Vamos embora fazer uma massagem com a gente? Essas são as opções de tratamento de uma hora. Então, massagens mais relaxantes, como a bem-estar e a domática. Massagens mais fortes, como a Deep Tissue e a Shiatsu. Bom, ele está me explicando que a gente pode escolher a nossa massagem e tem um cardápio realmente de massagens. Eu sou extremamente indeciso. E ele está me explicando que pelo meu nível de tensão, de ficar trabalhando na rádio, horas no ar, também com as edições, de ficar sentado, acho que é Deep Tissue, né? Deep Tissue ou até aromática, que é para mais relaxamento corporal, porém ainda ajuda o muscular. Já Deep Tissue, ela é bem mais focada no relaxamento muscular. Então, aí o senhor pode sentir algum incômodo na hora de soltar algum nódulo, alguma tensão mais forte. Porém, pós-massagem, ela é muito boa, o senhor sai com o corpo bem mais leve. O bacana é que depois que você olha o cardápio e identifica que tipo de massagem você quer fazer, você também preenche um formulário, formulário natural, normal, como você preenche em qualquer outro tipo de tratamento. E você também indica quais as regiões do corpo que você quer um pouquinho mais de atenção da massoterapeuta. Eu escolhi as costas, a lombar, foi uma massagem extremamente relaxante, estava bastante tenso. É mais uma daquelas experiências aqui no Palácio Tangará, que você pode fazer mesmo não estando hospedado no hotel. Então procure pelo Flora Spa. Depois da massagem, a gente ainda relaxa, continua relaxando aqui nessa sala de pós-massagem. Um pouquinho antes da gente sair da nossa sala de massagem, a massoterapeuta pergunta o que a gente deseja. me ofereceu um chá, uma água, deixa eu pegar aqui meu chazinho, de maracujá com gengibre. Então agora vocês me dão a licença que eu vou continuar relaxando. Mais uma daquelas experiências imperdíveis aqui no Palácio Tangará. Acompanhar a preparação da comida e principalmente degustar o menu do premiadíssimo chefe Jean Jorge. É um dos restaurantes imperdíveis da cidade de São Paulo e claro, aqui do hotel. E a gente não pode deixar de mostrar pra vocês. Nós estamos sentados aqui na mesa do chefe. É uma mesa especial que fica bem ao lado da cozinha, acompanhando toda a movimentação e a preparação dos pratos. Eu já fiquei sabendo, olha que privilégio do Partiu Band News, que eles prepararam um menu degustação todo especial pra nossa visita aqui ao Palácio Tangará. Eu tô com um pouquinho de fome e eu tô com muita curiosidade pra saber o que eu vou comer hoje. O restaurante Jean Jorge tem um menu franco-asiático com toques brasileiros. Além dos menus de degustação, como foi o nosso caso, o restaurante oferece refeições à la carte e uma lista selecionada de mais de 280 rótulos de vinho. A experiência de jantar foi tão completa, única e especial, que eu vou até fazer um vídeo exclusivo pra contar com mais detalhes. O café da manhã funciona no sistema à la carte. Quando você senta à sua mesa, o garçom já traz uma maravilhosa torre com frios, pães, frutas. Nós somos viciados em café, então já tem aqui o meu cafezinho bem quentinho. Algumas opções de suco. Pela manhã a gente costuma tomar em hotéis, em casa não. Com um suco verde, eu vou tirar minha máscara. Bora tomar o café da manhã juntos. Com o seu próprio celular, você escaneia um QR Code e você pede o seu prato quente. Pedida de hoje, ovos beneditinos. Ovos benedictos. Obrigado. Para o café da manhã, você tem duas opções. Tomar o café da manhã no restaurante. Ou então, você pode pedir o seu café da manhã pra ser servido no seu quarto. Nossa, é um belo de um café da manhã, hein? Vamos lá, o que tem aqui? Tem o prato quente. Tá quente ainda. Com ovos mexidos, bacon, aquela linguiçinha. E o hash brown, né? Que chama? É isso? Hash brown. Que é aquela batatinha... Eu acho que é frita, né? É frita. Batata frita. Esse daqui é bem light. Bem tranquilo. É o café típico de americano que você encontra em qualquer hotel aí no internacional. Aí tem uma opção de frutas. Aqui. Com mamão. Melancia. Melão. Abacaxi e kiwi. Frios. Também. Duas opções de queijo. Peito de peru. Presunto. Salame. Uma cesta bem generosa de pães. Iogurte com granola. E ali tem café. Leite. E chocolate quente. Também. Geleias e mel. Manteiga. Cream cheese. É. E se precisar também tem até o champanhe, né? Pra quem toma de manhã. De repente misturar com o suco de laranja. Fazer a famosa mimosa. Pode fazer também. Tem essa opção. Bom, então, como sempre, vocês me dão licença, porque eu vou comer. Saúde. Todas as nossas atividades estão abertas para o público não hóspede. Na área de gastronomia e de spa. A piscina é só para hóspedes, obviamente. Academia também. Mas café da manhã, almoço, jantar, chá da tarde, o brunch e o spa estão abertos. Eles são muito bem-vindos. Extremamente bem-vindos. A todas essas áreas do hotel. O que nós agregamos também, desde a reabertura, foi um naipe de música ao vivo, assim, muito bom. São trios ou quartetos que tocam todas as quintas, sextas, sábados e domingos. Sendo quinta, sexta e sábado à noite. E domingo no horário do brunch. Não é essencialmente, mas é basicamente blues, jazz e soul. E alguma coisa de MPB. Muito agradável. Foi um sucesso, assim, incrível. E chegamos ao final de mais um programa, mais um Partiu Bad News. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Você já sabe, você me encontra no arroba, cadê o Coutinho. Ficou alguma dúvida? Tem alguma sugestão para fazer? Por favor, mande uma mensagem para mim, que eu tento responder o mais rapidamente possível. Na semana que vem, tem novas experiências. Tchau e até a próxima.